Eu espero um acontecimento Só que quando anoitece É festa no outro apartamento Todo amor Vale quanto brilha Só que o meu brilhava Brilho de joia e de fantasia O que que há com nós? O que que há com nós dois, amor? Me responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende de mim Era fácil Nem dá pra esquecer Ai E eu nem sabia Como era feliz De ter você Como pôde Queima nosso filme Um longe do outro Morrendo de tédio E de ciúme O que que há com nós? O que que há com nós dois, amor? Me responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende De mim Eu espero Como pôde Queima nosso filme Porque Eu espero O que é De mim Me diz por onde você me prende E você me prende Toda a sua Você me prende E Bem